Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E hoje vou falar pra vocês desse joguinho aqui, o Bushido, que saiu pela On The Table Jogos Ele é um joguinho que é do Sanderson, né? Eu falei pra vocês, eu tava com o protótipo dele Mostrei pra vocês um pouquinho como funcionava e eu queria mostrar agora a versão final dele Que acabou de ser lançada pela On The Table Então, aproveita aí o vídeo pra dar as boas-vindas pra On The Table Chegou o primeiro jogo dela lançado, né? Com financiamento, aí na verdade o financiamento deles foi mais uma pré-venda do que um financiamento, né? Eles conseguiram atingir aí a meta e entregaram muito rápido o jogo. Então vou mostrar pra vocês aqui, aquela caixinha tijolo que a gente tá acostumado aqui no Brasil, então excelente qualidade a caixinha, né? É pra quem pegou aí No financiamento, né? Veio aí um pôster Bem legal, né? Eu achei muito legal essa arte estilizada aqui do jogo Acho que eu tô dobrando errado isso aqui, agora sim Aquele tabuleirinho, né? Que eu mostrei pra vocês, né? Ele tem aqui dois lados Ele tem esse e esse, né? Também material bem legal Tem aqui o manual do jogo, certo? Tem aqui Essa carta promocional aqui, né? Essa parte que veio do Yasuke Que foi o primeiro e provavelmente o único negro a ter recebido a honra de postar uma katana Certo? Então ele vem aí como promocional e tem também as cartas dos ninjas, né? Que eu também achei bem interessante que veio aqui no jogo Então vou mostrar aqui pra vocês, ó, aquelas fichinhas, né? Que eram no protótipo Eu mostrei pra vocês que eram fichinhas quadradinhas, agora são tokenzinhos aqui de cartonado, né? De um lado preto, né? Do outro lado branco, tá? Vem aqui, ele veio com... Então ele tem aqui, vem com duas bases de cada Pra você poder colocar, então aqui, ó Você colocaria aqui, ó Vou pedir pra quem está filmando, que é minha esposa, pra mostrar aqui, ó Como é que tá ficando, como é que fica aqui Tá vendo, ó? Então a gente tem aqui Ele vem aqui, ele vem com duas figuras, né? Que seria aqui os samurais e os ninjas, né? Então ele vem com duas basezinhas de cada cor Lembrando que fica com azul, aquele que estiver defendendo e fica com vermelho Aquele que estiver, é... Aquele que estiver atacando na rodada, tá? E vem aqui as cartinhas também, as minhas eu já coloquei sleeve, certo? Vem aqui o guiazinho da rodada, certo? Tem aqui as cartas básicas do samurai promocional, que eu comentei com vocês Tá? Tem aqui as cartas de estilo, né? Que são três de cada tipo Então esse aqui, por exemplo, é o leque, né? Tá? Então tem... Cada estilo tem três cartas, né? Então, a gente vai tendo aqui os estilos, tá? É... É... O... O... O Iazuki, né? Que eu comentei com vocês Ele vem com três cartas Que tem uma regra diferente Então acrescenta que você pode... Tá utilizando essas regras diferenciadas aqui, né? É um conteúdo legal que o financiamento possibilitou adicionar Né? E eu quero mostrar pra vocês as cartas de ninja Então, ó... Os ninjas, eles têm... Tá vendo? Ele vem com oito cartas Tá? E ele tem uma mecânica diferente Da do jogo normal Porque no jogo normal Quando você perde vida Você ganha essas coisinhas aqui Que permite que você use essas cartas especiais Tá? Agora os ninjas, eles podem gastar Tanto... É... É... Tanto a vida Quanto os... Os... Então, eu queria aproveitar aqui Mais uma vez Fazer parabéns aí Pela 1D Table Ter publicado um joguinho Tão legal assim Tá? E com uma produção aí É... 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 Impecável aí do jogo Ó... Mostrar aqui, ó... Dentro da caixa Como é que é Ó... Um insertzinho bacana Né? Então, parabéns aí Mais uma vez A 1D Table Pelo... O Bushido Então, até... É isso, pessoal Até o próximo vídeo Até mais Tchau 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 Obrigado.